Fala, galera! Eu não sou a Brené Mariana e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, seguinte, eu pensei em pegar essa câmera aqui hoje porque ele tá me trollando muito. Saiu uma trollagem no canal dele que ele fez com cobra, me acordando com uma cobra. Eu não gostei de jeito nenhum. É o bicho que eu tenho mais pavor no mundo. E formiga. Eu tenho muito medo de formiga. Enfim, galera, antes de começar esse vídeo, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal pra você acompanhar mais vídeos aqui. Outra coisa, galera, eu queria que vocês colocassem aí embaixo quem que tá vencendo essa guerra de trollagens. Porque eu acho que sou eu. Eu realmente acho as minhas trollagens épicas. Não é querendo assim me gabar, não. Mas eu acho as minhas trollagens muito boas e ele sempre cai. As trollagens que ele faz comigo são bem medianas. Brincadeira. Então, vamos lá. O que eu pensei em fazer com ele hoje? O Brené tá dormindo. A gente tá aqui no apartamento, como sempre, né? E ele tá dormindo ali feito um anjinho bonitinho. E aí, o que eu pensei? Eu vou ter que acordar ele com um susto pra ele ver o que é bom pra tosse. Porque como eu falei pra vocês, ele fez essa trollagem da cobra comigo. E, gente, ele colocou a cobra na cama. Vai lá assistir se você não assistiu ainda. Eu acordei muito assustada. Eu fiquei com muita raiva porque depois eu custei dormir. E eu vou fazer isso com ele hoje. E aí, galera, o que eu pensei em fazer? Eu vou simplesmente fingir que o prédio tá pegando fogo. Ou o apartamento tá pegando fogo. Enfim, tanto faz. O Brené, quando ele dorme, eu acho que a maioria das pessoas... Quando a gente acorda com um susto, a gente fica meio, tipo... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Tipo, sem saber, né? Acreditando em tudo que a gente vê. Eu vou fazer essa trollagem. Vou acordar ele muito assustada. Falando que tá pegando fogo. Que a gente precisa correr. E a gente vai ver qual vai ser a reação dele nessa trollagem. O que que eu pensei em fazer? O Brené não vai acreditar só de eu falar. Por quê? Porque ele sabe que eu trolo muito ele. Então, isso não vai adiantar, galera. Isso não vai ficar bom, entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um alarme no meu celular de incêndio. Como se estivesse tocando. E vou acordar ele falando que tá pegando fogo. E eu acabei de ter uma ideia aqui muito boa. Eu vou falar que tá pegando fogo no estúdio. Vou fechar a porta do estúdio. E vou correr pro quarto e tudo mais. Antes, galera, eu vou mostrar pra vocês como que ele tá dormindo. Por quê? Porque isso tudo faz parte da vingança. Olha só, ele tá aqui no quarto. Olha lá. Igual um bebezinho. Oi. Você acaba de ser trollado. Eu não posso falar muito alto, né? Porque senão ele vai acordar. Mas vamos lá agora colocar o alarme no meu celular. Galera, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu tava aqui tentando colocar um alarme no meu celular. E o meu celular tá muito baixo. Porque ele tá com um dos alto-falantes estragados. Então eu acho que não vai dar certo. Porque se estiver muito baixo, ele não. Ele não vai achar que é verdade, né? Então eu vou ter que fazer uma trollagem mais arriscada do que eu imaginei. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o próprio celular dele pra trollar ele. Eu vou ter que usar o celular do Brenner pra trollar ele. E graças a Deus eu sei a senha. Porque eu tive que enviar alguns arquivos. E ele me passou esses dias. E aí eu sei a senha. Tomara que ele não tenha trocado. Qualquer coisa a gente tenta, pode digitar alguma coisa assim. E aí galera, agora eu vou ter que ir lá pegar o celular dele. Essa parte ele pode acordar e pode dar tudo errado a nossa trollagem. Mas vamos tentar, né? Galera, agora tem que ser uma coisa muito... Boa. Tipo... Sem acordar ele. Eu já achei o celular dele. Cês tão vendo? Aqui, ó. Será que se eu puxar ele vai acordar? Galera, esse momento aqui. Quem já pegou o celular escondido de alguém sabe. Que dá muita tensão. É o pior momento de todos. Então tem que ter muito cuidado. E eu tô falando um pouco alto. Ele vai acordar. Galera, com muito cuidado. Conseguimos? É sério. Galera, a gente conseguiu. Eu vou fechar a porta pra eu não ter que falar tão baixo. Agora, eu vou procurar aqui um som de alarme no YouTube. Um som de incêndio tocando. Incêndio não. Um som de alarme de incêndio, né? E vou colocar pra ele escutar. Acabei de encontrar um alarme incrível pra gente colocar pra tocar aqui. Escutem só. Vou dar uma abaixadinha, porque senão ele já vai acordar. Eu acho, galera, que... Ai, gente, eu coloquei o som errado. Esse som aqui eu não gostei. É esse aqui, na verdade, ó. É um som muito irritante. Vocês estão ouvindo? É um som muito chato. E com toda certeza ele vai acordar. Se ele não acordar por causa do barulho, ele vai acordar porque é um som insuportável. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar lá do lado dele e vou sair correndo. Por quê? Porque eu acho que ele deve acordar nos primeiros 10 segundos de som. Então eu tenho que correr muito rápido. Pra poder entrar no quarto pra ele não desconfiar. Tipo, eu tenho que colocar a sabotagem lá e sair correndo. E depois entrar como se eu fosse a melhor pessoa do mundo. É, galera. Então, acho que chegou o momento, né? O que que eu vou fazer agora? Vou fechar a porta do estúdio. Porque é aqui que vai tá pegando fogo. Galera, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tive uma nova ideia. Acho que muito melhor. Eu ia deixar o celular lá no quarto e ia sair correndo. Só que eu pensei o seguinte. Se o som da sirene ficar baixo, ele vai desconfiar. Não tem jeito. Então eu vou ter que ficar com o celular comigo. E vou ter que dar um jeito. Eu espero que ele não desconfie de nada. Eu vou ter que ficar com o celular na mão. E eu espero de verdade que essa trollagem dê certo. Então vamos lá. Ó, eu acho que eu já vou ligar daqui o som. Amor, 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 amor. Amor, você tá ouvindo esse som? Você tá ouvindo esse som? Levanta, tá pegando fogo o estúdio, tá pegando fogo. É um alarme de incêndio, corre. Amor, calma. A gente precisa correr. Abre a porta, abre a porta. Meu Deus do céu, abre a porta. Meu bem, eu preciso pegar meu celular. Eu preciso pegar meu celular. Galera, ele ia me abandonar. Ele saiu real. Olha isso. Ele ia me abandonar no incêndio. Eu vou ficar aqui no sofá esperando ele voltar pra rir da cara dele. Não é possível que ele ia me abandonar no incêndio. Eu acho que ele nem pensou o que ele tava fazendo. Vamos ver a hora que ele vai voltar. Ele nem viu, galera, que eu tava gravando pra vocês. Nem viu, nem imaginou. Olha só, vamos esperar. Oi. Dá oi. Dá oi. Fala oi primeiro. Pra galera. Você acabou de ser trollado. Gostou? Não, acabei de contar. Você tá com uma cara de sono. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você por acasinha me abandonar no incêndio? Nunca. Ah, você me abandonou. Amor, nem era incêndio de verdade. Era o seu e me trollando. Não importa se não era incêndio de verdade e você me abandonou. Amor, na verdade eu saí e a porta bateu. Ah, foi? Ah, tá na gravação. Que você fechou. Não, amor. Ah, isso aqui, né? Você ativou o alarme de incêndio aqui, né? Meu bem, deixa eu falar. Eu fui muito mais genial. Escuta. Eu coloquei no seu próprio celular um som de alarme de incêndio pra te trollar. Ah, meu Deus. Eu sou genial. Você não acha? Aquele som era tudo do meu celular. Aham, do seu próprio celular que eu usei pra te trollar. Até rimou. Ô, você tá passando os limites, amor. Eu tô boa. A galera, inclusive, vai votar. A gente não vai fazer, não. Você me acorda desse jeito, tomando um susto. Ah, é? Pra eu sair com o rio e não achar que tá pegando fogo na casa. A galera que foi lá assistir o vídeo da cobra, que você me acordou com uma cobra na cama, não foi? Eu acordei com um susto também. E esse vídeo foi uma vingança dele. Gostou? É. Eu achei incrível. É, achei incrível. Galera, é o seguinte. Eu não sei nem como é que eu vou finalizar esse vídeo direito, porque eu tô meio com sono ainda, tá? Mas, é o seguinte. Se vocês deixarem bastante like, eu vou trazer uma outra trollagem bem mais legal, bem melhor, bem mais produzida, tá? É o seguinte. Dessa vez eu vou voltar a dormir ali porque, sério mesmo, eu tô com muita sono. Eu dormi muito tarde ontem, eu tô com muito sono. Não foi justo ela me acordar desse jeito, tomando um susto desse jeito, mas enfim. Muito obrigado pra quem... Obrigado nada, né? Vocês vão se ver comigo. Vocês que estão rindo aí de mim porque eu acordei morrendo de susto. Mas tudo bem. E galera, é nóis. Beijo e... Enfim, essa trollagem vai ter que ir pro ar porque deu certo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho